Música Péperais, oh, sweet rice, ouugua peperais, oh Rice, fries, plante, spaghetti, beans, everything Peperais, ouugua peperais, oh, peperais Água, gosto mais Tá agoritou, agoritou Peperais, ouugua peperais, oh Pepe rice, Oguba pepe rice, pepe rice Aguta! É? Aguta! Olha como não? Olha como é? Olha, olha a canclê! Pepe rice, Oguba pepe rice, pepe rice Pepe rice, pepe rice aggiường ,на e aguta gosto do pepe A benzer, o üstenta mais elaям Pepe rice, Oguba pepe rice Coloca um lean, jaS Pepe rice, Oguba pepe rice Que que o povo querда? Dico para mais? Tô, senhor. Ok, senhor. Eu não gosto des complementes. Eu morri. Eu vou ver com você, mano. Cor, quando você disse o seu negócio? Mas maisią? More 1998 floraga? 100. Pepe-reis, agree con bobo pepe-reis. Pepe-reis, agree con bobo pepe-reis. Bom dia, bom dia, bom dia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?